Vai Gael, faz massagem cardíaca, vai 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 Vai, vai vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai no peito A gente só quer conversar, tá? A gente vai conversar 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 Eu sei que ela está atacando Mas a gente tem que tirar esse Meu Deus, será que ela está tentando Deixar ele ansioso? Gael, Gael, Gael Ela está atacando, ela está atacando o Gael Ela está totalmente grudada no pescoço dele Eu não sei se ela não está querendo possuir Solta, solta, solta Solta, Gael Solta Joga longe, joga longe Vai, vai Eu achei o que aconteceu, gente Ele sumiu Ela sumiu Deixou ele todo vermelho, credo Ela estava me arranhando Ela não te machucou? Ela estava me arranhando, papai Eu vi que ela estava te arranhando Ela estava no teu pescoço Ela disse que ela estava na mente dele Parecia ansioso Então quer dizer que a ansiedade está por trás de tudo isso Então quer dizer Quer dizer que ela não Não tem culpa de nada A alegria não tem culpa de nada A alegria não tem culpa de nada A alegria não tem culpa de nada Vamos tentar ressuscitar ela Vai, Gael Vai, Gael Faz massagem cardíaca Vai, vai, vai Vai Massagem, massagem, massagem No peito No peito Vai no peito Nas costas Como se estivesse engasgada Não, não é assim, Gael Eu nunca fiz isso Acorda A alegria Acorda 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 Foi a ansiedade, né, Luque? Galera Pelo jeito Ela se foi para sempre A alegria Virou tristeza Ela se foi para sempre Você precisa fazer alguma coisa Será que tem as outras emoções? Eu não sei Eu não sei Espera aí Vou falar em outras emoções Onde é que está a Miau? O quê? É verdade Miau Em toda essa confusão A gente esqueceu da Miau Será que foi outra emoção que pegou ela? Valeria Será que alguma outra emoção vai aparecer E pegou a Miau Alice Miau Não, espera Os Megas devem saber Será que eles viram alguma coisa? Megas, se vocês viram O que aconteceu com a nossa Miauzinha Se foi alguma dessas emoções que levou ela Com certeza deve ter sido, né? Provavelmente Deixa nos comentários E pelo jeito Foi a ansiedade, né? A gente vai ter que dar um jeito nela Porque ela Tu viu que ela é muito ansiosa Ela é terrível essa ansiedade Ela é tão ansiosa Sabe por quê? Por quê? Ela é tão ansiosa Pro dia das laranjas gigantes Que laranja gigante Tá viajando, Gael? Espera Se a ansiedade Coitada dela Ela pode tomar conta De todos os outros sentimentos Inclusive dos nossos, Luque Pois é Ele já pensou Se a gente é bonzinho Ele vira malzinho Coração da alegria tá assim Ou se a gente tá feliz E a gente fica triste Sem alegria Alegria Tá ouvindo a sua risada Eu tô ouvindo A gente que tá ouvindo É ansiedade É ansiedade Peraí Olha ali Olha ali, Valéria Valéria Olha lá É ansiedade Ansiedade Como vocês podem ver Eu acabei com alegria Eu acabei com todas as outras emoções Tipo a nojinho Ah, e tristeza E todas as outras Isso é muito bom É muito divertido Mas só falta uma emoção E o nome dela é raiva E ninguém se troverte no meu cabelo Eu quero achar todas as emoções Eu e Valéria Tu viu A ansiedade Eu tô começando a ficar ansioso Eu tô começando a ficar muito ansioso agora Eu também Ninguém se mexe no meu cabelo Agora Eu vou pegar você Não Não, 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 não Espera 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 ansiedade Espera Vai ficar num acordo Valéria Valéria Ela disse que Que pegou todas As outras emoções Quantos sentimentos Ansiedade 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 Mas as outras emoções Eram os seus amigos Todos eram os seus amigos E eles nunca mais vão ser meus amigos Valéria Ela tá tão ansiosa Que ela tá tomando conta de tudo A gente precisa dar um jeito nisso É, Gael Gael, fica aqui do lado Fica aqui do lado Eu acho que a gente vai ter que pegar Vamos tentar pegar ela ali Vamos Vamos tentar conversar Vamos Vamos Entrar num acordo Calma Calma, calma tá Ansiedade Calminha, calminha Calminha, calminha A gente só quer conversar Não, a gente te ajuda a achar raiva É, a gente só quer conversar, tá A gente te ajuda A gente não quer conversar A gente vai conversar A gente vai conversar Ela tá pegando ela Peguei, peguei Ela tá pegando o Gael de novo Ela pegou o Gael Ela pegou o Gael Meu Deus Calma, calma, calma Calma, calma A ansiedade tá muito loucura Solta, tira, 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 tira Tira, vai, vai, joga, joga, joga Isso, joga, 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 joga Joga, ó Gael, toma, toma, toma Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai, ela tá muito loucura, a ansiedade Ela nunca mais vai comer as laranjas de gato Mas conta, a gente vai ter que Sumiu Cadê ela? Onde é que a ansiedade tá? Onde é que ela tá? Mas que bicho é esse? Ela fugiu Ela fugiu Tá, olha só, Gael Será que ela tá em porta? Desse lado aqui ela não tá Então tu fica escondido aqui, ó Fica escondido aqui embaixo Que a gente vai procurar ela Ela deve tá por esse lado aqui Fica com o machadinho aí Tá, fica cuidando aí Vem, 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 velho Vamos procurar Ansiedade Tá, quem sabe a gente entra num acordo Mas sem pegar o Gael Ele não tem culpa de nada Da tua raiva, nem da tua ansiedade O que que tu quer com a raiva? Valeria, vamos procurar naquela sala lá Vem Vem Vamos lá Ai, que medo Onde é que será que a ansiedade tá? Ai, a ansiedade O que que tu quer de mim? Toma! Eu tenho que contar pro papai Pro papai Socorro! A ansiedade Onde é que ela tá na ansiedade? O cara tá gritando O que que houve, Gael? A ansiedade me pegou E tu viu que ela tá me atacando o Bolt, né? Então, será que ela quer a minha raiva? Tu não tem raiva nenhuma Ela que tá louca Tá bem loucura Essa ansiedade Pois é Eu acho Eu acho que ela quer pegar A nossa ansiedade Porque ela tá deixando a gente Bem ansioso agora Eu tô ficando dela Nós vamos acabar com ela É, e onde é que ela tá? Ela deve estar por aqui Calma, calma, calma Pega, tira, tira Joga longe, joga longe Vai, vai, vai Isso Não se esconder Não se esconder ali dentro Vai, entra, entra Entra, entra Entra, Valéria Entra, fecha, fecha Fecha aqui Meu Deus Olha que loucona Valéria Ela tá meia louca Valéria, ela Ela tá com ansiedade Ela tá atrás de nós O que a gente vai fazer agora? A gente precisa de um plano Valéria, a gente tá na sala Dos vilões É verdade Olha só A gente tá com a sala dos vilões A gente não pode fazer muito barulho aqui Porque pode aparecer O Chuck O Chuck A Annabelle Tá todo mundo aqui E vários outros vilões Então a gente tem que cuidar A gente não pode fazer barulho Por que é que eu tô com esses espaços? Calma O que será que a ansiedade tá fazendo? Ela tá com muita adrenalina Megas Vocês precisam Nos ajudar Dá uma olhadinha Onde que tá a ansiedade pra nós E E E Deixe nos comentários Porque a gente tá com muito medo Dessa ansiedade aí Exatamente A gente não tá dando conta, né, Luque? A gente vai ficar aqui Até clarear o dia Até Ela ir embora E tu percebeu que a gente tá sem luz ainda, né? Pois é A gente tá sem luz A gente precisa Dar luz pra poder enxergar direito E essa lanterna daqui a pouco vai acabar A bateria Ai, me fala Parece que tem alguma coisa aqui Credo Credo Tá, Valeré Ai, papai, papai Uma coisa Solta aqui dentro daqui Quando tá azul Quer dizer que a bateria dela tá acabando Tá, olha só Vocês estão ouvindo alguma coisa? Eu escutei uns passos Eu escutei Eu escutei isso aqui, né E ela tá atrás da raiva A gente não tem essa raiva Na verdade Tá um silêncio lá fora Então melhor a gente ir atrás pra ver Tá um silêncio Será que aqui não tem nada pra gente se defender? Não Tem o papai do El Não, tem uma espadinha ali Tem essa espada Tem essa espadinha Qualquer coisa tu taca ali nele Pega a espada Tá, vamos ver, vamos ver aqui Pera aí Vai devagar, Luque Não dá uma espiada Papai Pera aí Então, Luque, vai devagar Aaaaaaaah Aaaaaah Música